Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é o mais caro E ela hoje já tô quase milionário Aê, vamo jogar mano pro alto Se cês ame essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.O.P. R.O.P. Se cês ame essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.O.P. 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 Faço rimas mano que já sempre fica em flame Cê tá ligado pra bater em você e nem chamo minha gang Porque na minha cima é um yorigami Porque eu vou te dobrar igual papel e cê vira um yorigami Cala a boca parça, você é muito fraco Vai vendo a rima agora que o Dinho aplica Ei olhei uma coisa mano Vou tentar uma dupla man com dupla Eu acho que seu freestyle duplica Nesse lar, cê rima mal Entendi que sabe o bem de empopar E é isso, sabe porque que eu vou improvisando Que se fosse bom de rima cê não estaria roubando Sou Yori e The King vai pra máquina Então já era A máquina mortífera trouxe sua morte fera Aê Pode pá Tá sem sorte Primeiro MC que antecipa a própria morte Demorou rimando Agora cê não se aluca É do The King or Fighter O Rugal sem arruga Aê Rimando mano sem maldote Cê tomou no cu Cê sabe cê já perde pra mim Aê MC com dupla face Cês são figurinha Vai descolar igual fita dupla face Aí ó Tá ligado mano Vou até Marte Bater nessa dupla Essa dupla é fácil Falando de dupla face Não tem segredo Vou te mostrar sua carinha feia Não põe medo Sabe por que? É sem segredo Cê tem dupla face Vou matar você e seu mordo Malfredo Aparência não importa ou sou arrombado Por isso que você gol é um manequim É exposto mas não é amado Aê Pode ver a visão aliado Você que não é amado Mas tá mais pro Jorge Amado Aê Aê família Pularem de rima certo Aê Quem gostou das rimas do Beu e do Renanzinho Faz muito barulho Gostou das rimas do Dinho e do Iori Faz barulho Uou 1 a 0 o Dinho em ouro nitidamente Serto família Vai ter muita diferença Vai ter muita diferença Vem em novo Uou 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 Ó, zoou o Alfred, parça, que fita feia, zoando o trabalhador, parça, então agora se assemelhe, aí ó, cê tá ligado, acordando 5 horas da manhã, cê não fazendo nada, julgando o trampo dele Só faltou rimar, que intercalada boa, cê tá ligado que agora o pé eu te zoa, cê é trabalhador, levanta às 6 da manhã, na verdade cê paga de rimar, dói, nem vem de maçã Cê viu que ele intercalou e errou, de boa, cê sabe que agora eu vou ter que atacar a sua pessoa, você é mais um otário que agora se ferrou, cê prestou atenção no que ele falou, primeiramente vendo a sua mente só o flow É isso mesmo, que eu chego já faz calma, cê fica quieto filho, embaixo da minha palma, sabe por que ele intercalou, eu até soube o que ele fez, só que eu intercalo, rap é amor e também alma Você manda rima boa, vou intercalar, soco na sua cara, me chame de rock balboa, então mano, tá ligado, essa rima não tem sentido, cê tá ligado que eu chego nessa fita e essa dupla não tem sentido Ele pagou de trabalhador e falou, intercalou, na verdade trabalha com a mão a mão e tem calor, ae, rimando meu mano sabe, cê se fudeu e parou, porque eu sou game, a torcida do intercalou Debaixo da sua palma, né aliado, ele falou que eu tô debaixo da sua palma, debaixo da sua palma eu faço um atentado, ae, tá ligado, esse cara aqui é comum, quer falar do meu trampo, acho que eu vou ter que pegar panfleto pra mais um Sabe por que que eu não deixo pra depois, nós pega panfleto, você tá ligado que nós é malandro, entrega de dois, tio, cê não vai tá te apegando, como que eu faço e a rima importa E como nós sabe quem é quebrada, e vai ser um cinco panfleto na sua porta Venceram, 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 venceram Ae, Renanzinho contra Iori, serve família Iori começa, Renanzinho, venceram Vem, vem geral na vibe assim ó Vem, uou, 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 uou E eu sou foda que agora eu causo mal estar Não sei se você é europeu, não sei se é italiano Se você mora feio, mola longe Tá ligado, truta, não chama de mano Eu sou foda, eu faço assim E você não vai jogar caminhada, truta, se você nem souber de onde eu vim Eu sei de onde você veio Tá ligado na moral, tá bom, não me chama de mano Me chama de Mona, flowzinho Mona brutal Ei, mas só você não pegou Sabe que agora você não adianta Ei, sabe que agora eu te trato de um joito que corta o raio e sua planta Cê tá ligado, mano, que eu faço agora a fita não é feia Cala a boca que a Mona ganhou Tá ligado que a estudante é a aldeia Sabe por que? Eu vou falar como você Vira um freguês, você não pode falar que é ela Se nem metade dela você já fez Tá ligado que o cê paga é demência Eu não falei que eu sou ela, cuzão Eu só usei ela de referência Só que agora você não é festa Então não pare, me chame até de hariel Me use de referência, mas não me compare Cê tá ligado, truta Ele falou que fez referência Vou te mostrando, mano, como que eu faço Eu sou resistência Sabe por que? Que nunca mais eu vou citar uma referência Que eu vou me igualar a eles E eles que vão me fazer reverência Tá bom, então vou ter que explicar Então vou incorporar o Renanzinho, cuzão Como cê ganhou no seu empapar? Ei, essa você não pegou Sabe que cê é vacilão Sabe que eu sou diferente Que eu vim e fiz meu corre no vídeo E sempre papagate chorão É isso mesmo, mano Como que eu faço aqui nesse lar Sabe como que eu ganhei Que eu sou moleque imparcial em particular Viu que você não vai tá pegando Como que eu faço agora segredo Sabe por que que eu comparo você E o empapar que, amigo, eu conto no dedo Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Quem gostou das rimas do Renanzinho faz barulho Renanzinho e Peu Próxima fase